Salve, salve galera do canal Estilo Dub, começando mais um vídeo Alô, Estilo Dub, ala véio, a vida do sócio Ai, ai, na balada de Goianésia, eu vim mais cedo, agora que vai dar 10 horas Ainda falta 15 minutos pras 10, todos os eventos eu já tava chegando bem mais tarde Já na hora que o pau tava quebrando, hoje eu vim mais cedo pra ver como é que tava o movimento Vamos aí, Chico montando rocha Aquele rocha né mano Aquele rocha né Aquele rocha que saiu sem montar E é isso aí, os carros posicionados Ai véio, mano, eu tô com a raiva de você Eu falei que eu tava morrendo de ódio dos dutos dessa Amarok Eu cheguei aqui e já tem outro quebrado E o pior é que esse aqui é gordinho, ele não sai não Ele vem até o meio aqui e volta pra dentro Olha ele lá É isso aí Já já a festa começa, já já o som tá no 12 Já já o pau quebra É nóis É nóis É nóis É nóis Música Então galerinha é isso aí, domingão É... Já já falo sobre balada Estilo Dope pra vocês O bagulho foi louco Louco no sentido de louco mesmo Ontem foi trabalho, viu? É... Já estamos em Uruaçu Campeonato Brasileiro de Sonhos Rebaixados Vamos fazer mais um evento E aí no final do vídeo A gente troca uma ideia A carretona ali dos carros coloridos Calma aí aqui, tá passando é outro Olha lá Ontem teve um deboche aqui É a cegonha dos carros aí deles Calma quantos carros nesse cegonha, véi? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito A Sava Bocha está ali, ó A Sava Brocha E é isso aí Vamos chegar lá no campeonato Já já a gente se fala É pichar, vou cusar Chegou a achar uma vaga do lado do palco de um moradão Ó, onde trocas um palco Simbora Aê! 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 JESUS ki, Aê! 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 Bora Bora A limpeza da sua máquina Ele está com o stand aqui do lado galera Facilita a limpeza E é isso aí galera Queria agradecer aqui ao Dr. Rodrigo Pelo apoio que ele está dando para esse evento Nosso aí, Campeonato de São Automotivo e Rebaixados E é isso Então galera Hoje a gente teve a brilhante ideia De medir nossos carros Na competição de som Eu nunca fiz isso Então vou fazer Daí eu e o Goiano Medir a Amarok E a S10 Vamos ver o que vai virar né Aí Inventar a moda De Amarok E a S10 Bora Deixa eu te falar Se eu perder O Gordinho botou menos grave aqui Que ele mexeu de novo Então E se tu ganhar? Não Ganhar não tem bom não Lá é 30 Aqui é Aqui é 19 Que tem Um está queimado Mas o meu é 30 menos duto O meu não tem dúvida? O meu duto também está descolado Eu vou tirar Tá com medo Tá batando nervoso Tem muita gente vendo né Imagina eu que nunca fiz isso na vida Como é que eu estou Você está doido O que eu fiz na medição desse carro De qualquer um da vida Eu nunca me di não Na verdade eu sempre fui nos eventos Fazer cobertura Participar da vez Mas nunca me di Eu me di só rebaixada É me di só rebaixada Da época do começo Há 10 anos atrás Ainda a verdade começou Isso é um experimento O Pedro pegou só a parte mole Do negócio Só a beleza Aí ó A parte ruim Não pegou Agora eu tenho pei das pernas Ele pegou só a moleza Ele e o Rogério Não o Rogério O Rogério rola desde o começo comigo Lembrando que o carro deitado Era muito difícil Então as vezes assim A potência do som é muito forte Mas para captar o microfone Que está virado para cima É muito complicado É uma das medições mais difíceis de fazer Mas vamos ver o que vai dar aí Esse carro toca demais É um carro show Beleza? Votou aí? Vime Henrique Gomes Vamos lá então Valendo! Votou 8 Votou demais? Mas isso é muito! Mas isso é muito! É uma pancada, entendeu? Vai calar aí pra mais ver quanto é que foi atentado Só pra galera entender aí Mas qual que é o recorde de hoje, hein? Qual que é o recorde de som aberto assim, hein? Só pra eu saber se eu tô muito longe É do Sturt? Quanto que é? Acho que é 153 Nossa, foi 153 e ainda faltou a caminhada longa demais, mano! Não, não! Aquela é dozeira que ele tá aí Vai pra lá, lá, lá! O 5,3 lá dentro da boca O 5,3 é bem lembrado 143 alguma coisa 143? É, 143 Ah, então eu tô pertinho, moço! Falta só um e meio É só porque tá sem o duto É, idiota! É só porque tá sem o duto Onde que eu tô? Duto eu consigo Cala a boca! Tá do lado de quem? Da fraca! Nós já já não vamos medir a fraca e o gol Lembrando que é assim, tá? Regulamento, tem que seguir Cancela a primeira Passa a valer a segunda, tá? Aí vai o que vai... É, se medir menos perdeu Mas a gente já sabe que o carro mede 141.8 aqui Então se tocar acima Parabéns, se tocar menos, sabe o que é mesmo? Porque também a bateria dá uma arranhada, tudo O Stuart, meu irmão, é só que 143 hoje Que é no Campeonato Brasil Mas ele mede até uns 4, 5 anos, né? Ele vem medindo isso aí, vem acertando o carro Esse carro é pela primeira vez, tá show de volta, de parabéns Tá pertinho, galera, do Stuart aí, meu Certeza que se eu botar o duto Vai subir pelo menos 141.9 Não é possível Tá agarrando, tá agarrando Aí, esse aqui tá rasgado também, ó Tá vazando o ar É, vaza o ar Pra mentir, moço, nós é ninja Prepara o coração aí, galera Valendo Boa, velho Tu fez, foi diminuir, velho Tá bom, dois? O carro tá ligado também, muito tempo É altitude Ele tá acelerando com duas pedras, tá queimando minha carreira aqui É altitude, é altitude É altitude É altitude Deixa eu ver se eu consigo levantar a Sky aí Eu vou, vamos fazer o bolar aqui 132 Posso trazer É, tira o pé do acelerador, doido Tá mó calor aqui É, pilantra Tu tá acelerando, não pode ir lá Ah, eu tô queimando Tá queimado Ah, e aí se ele tá queimado a acelerar, resolve alguma coisa Resolve Queidado É, o Goiânio perguntou se ele pode ligar a fonte É, é É, é O Goiânio perguntou se ele pode ligar a fonte Moço, tá sapecando as pernas aqui Para de acelerar aí, velho Foi um 4x2, deu um 4x2 Deu um 4x2 Deu um 4x2 Deu um 4x2 Deu um 4x50 ali, moço Ei, eu acho que estão te sabotando você, hein Eu acho que estão te sabotando Eu acho que eu perdi Quem tá torcendo pra mim? Levantar a mão Eu desde o início Meu público tá ruim, meu Quem tá torcendo com o Cleve Tá ruim de todo jeito Nós tá ruim de torcida Fala no meu trabalho Fala no meu trabalho Fala no meu trabalho Fala no meu trabalho Fala aí, Victor E quem tá torcendo com o Goiânio? Vou levantar a mão aí Isso, Marinha Sabotaram? Tu tá igual o Phil Lynch Tu tá comprando foto, velho Esse bicho tá comprando foto, velho Tá dançando Vestido, cara Vestido Vai rir Para o sério, né? Para o sério Para o sério Vamos jogar uma foto aí Vamos ver Fala um par de alto-falante Tá falhando um carro no outro Ah, um par de alto-falante queimado Tem um carro no outro? Ah, não Ah, não Ah, não E o outro também não é meu? Caralho Clevinho Mas olha só Você tá em Goiás Eu acho que era só um praia A galera vai falar do Goiânio Talvez você fica na Brasília Nós quebra ele lá É Não Um par de alto-falante queimado 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 Tem um no meu carro e um no dele Tem um no meu carro e um no dele O Goiânio? Mas o Goiânio tem casa, velho No Campo Norte Ah, não Você tem casa, pô Vai, é claro Isso tá fácil Valendo 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 141.7 Como é que tá? A resistência, tudo O calor Ah, a bateria do Goiânio tá nova Ele não toca Ele só fica chocando Foi mal, tava gravando O carro fica guardadinho O carro fica no Campo Norte ali Não sai, né? O carro fica guardadinho Vamos lá Vamos lá Prepara aí Põe de novo 141.3 Então agora Volta a vitória pro Clevinho Não, tá vendo? Eu sabia que eu perdi É isso aí Eu aprendi que só vale a primeira vez Na segunda é sempre pior Nunca tente duas vezes o que você já fez certo na primeira Cadê? Olha aí É. Arrendado O cara Ué E aí Plante 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 Pó Como é que você Que O que é isso? Então galerinha, é isso aí Meia noite e 40 A gente foi tirar um cochilo E agora Vamos partir Botar um combustível E acelerar Chegando em Brasília amanhã Troca uma ideia com vocês Para a gente estar finalizando esse vídeo Que esse aqui vai ficar longo Viu, sério Então é isso aí galera Vou dar este vídeo do workshop Finalizar mais um vídeo para vocês É Sobre O rachinha de som Foi uma zoeira, uma brincadeira Que a gente quis fazer Acabou que ainda levei o troféu de primeiro lugar Mas se parar para pensar E levar a consideração que o meu carro tem 30 sub E o da S10 do Goiânia tem 20 Então a S10 do Goiânia toca mais Mas como a categoria é acima de 20 Sei lá Eu ganhei Mas também foi uma diferença de tipo Um né O máximo que o meu carro deu Foi 141.8 Deve 141.7 Então praticamente A mesma coisa Mas não entendo bem Como é essa minha edição Esse negócio Depois vou dar uma estudada nisso Para poder explicar para vocês Evento de Goiânia Canseira Dor de cabeça Estresse Peço até desculpa Já todos estavam no evento A gente tirou o alvará Tirou a documentação Porém a polícia chegou lá Às duas e meia da manhã E falou que a gente tinha autorização Para fazer uma festa E não para fazer barulho Então eu não entendo como isso funciona Como o estado cobra E dá autorização para fazer festa Só que a festa não pode ter barulho Isso foi o que a polícia disse E aí acabou com o nosso evento O estado do Goiânia inteiro Tá É bem complicado de se trabalhar Em Uguaçu Estava tendo um evento no sábado também E a polícia fez a mesma coisa lá Até onde eu sei Então assim É bem triste Bem chateante Acabou que o lucrozinho Que nós ganhou Nas duas baladas anteriores Nós vai perder na de Goiânia Então como eu disse É sempre um eterno Perde e ganha Ganha e perde De volta a estaca zero E é isso Se quem estava na festa Achar ruim Fala mal E coisa Imagina a gente Tem mano que está trabalhando Além de se chatear Ainda tem uma perca financeira Mas é isso aí Tamo junto É No mais Agradecer o carinho De todo mundo De Goiânia Galera Fui muito bem recebido Por muita gente Foi muito legal É Tava bastante cansado Em Uguaçu Então nem se fala Também agradecer o carinho De todos em Uguaçu Aquela recepção incrível E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo aí Espero que tenham gostado Da zoeira Da gente medir os carros Vou tentar fazer isso mais vezes Medir mais carros Entender um pouco disso Pra poder estar passando Pra vocês Fechou? Então tamo junto Deixa aí seu comentário Deixa seu like Se inscreve no canal Tamo junto Vem cá estilo dub E só navegar Eu sempre fui julgado Por alguém que é todo errado E sem direção Sem coração Eu sou habilitado E dirijo a minha vida Como eu quiser Pra onde eu quiser Eu fiz o corre do verdinho Que ela